O meu fórdio já leva para o momento. Aham, ok. Nossa, uma sala bacana. Estou vendo o rodo de clube. Esquenta, ó. Despertensa. Está sendo muito cruzada. Está sendo cruzada. Parece de óleo. E este é assim. Ele passa reserva? Que você está com estrada? Está vendo como estrada bastante? O que é isso? Parece ser maior que o meu Bem reforçado O que é isso? 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 Obrigado.